Essa semana no seu Instagram, você respondeu dizendo que estava vendido em BOVA. Você está short no BOVA, você está comprado inputs em BOVA. Explica qual foi o seu racional e como é que você costuma fazer essas estratégias de short. Seguinte, eu sou um pouco revoltado com o pessoal que fala assim, ah, o Ibovespa é um índice horrível. Eu falei assim, tá bom, então quer dizer que tu ganha do mercado, né? Então por que tu não vende o BOVA11 e compra uma carteira que vai ganhar do BOVA11? E aí tu faz um long short nessa estrutura. E aí, no último treinamento que eu fiz da Segredos Família, eu mostrei para as pessoas como é que tu monta uma carteira para ganhar do índice. Então eu vendi o BOVA11, comprei uma carteira, tem dado aí um retorno positivo nessa estrutura. E eu quero mostrar para as pessoas como é que você ganha dinheiro sem botar dinheiro novo no mercado. Eu acho que é isso que as pessoas fazem para viver de mercado mesmo. Só que você precisa ter uma margem de garantia maior, você precisa ter uma estratégia muito clara do porquê que você vai comprar, manter e sair do papel. Mas isso é só para abrir a cabeça das pessoas. E aí, como eu não quero ficar só ensinando teoricamente, agora que eu sou CNPI, né? Eu vou lá, faço a carteira, depois que passa o prazo para eu poder abrir a carteira, eu mostro lá o que eu fiz. Mostro para a galera como é que é simples ganhar do BOVA11, né? Mas as pessoas criam um ponto de fadas em cima disso. E aí, assim, o cara iniciante, ele tem que comprar o Ibovespa, porque comprar o Ibovespa, comprar o BOVA11, é melhor do que botar tudo em Petro. A gente participa de um grupo hoje ali que o cara falou assim, ah, estou meio afastado do mercado, fiz uma ação boa para comprar, compro Petro. Pô, a última coisa que tu tem que fazer é concentrar tudo no papel, entendeu? Então, o que eu falo? Você tem que ter uma carteira diversificada por um baixo custo, em alta liquidez. Esse é o primeiro estágio. E aí você vai tornando a tua estrutura, a tua estratégia um pouco mais complexa, mas você tem que consolidar o arroz com feijão antes de partir para essas coisas. E aí, lá no meu treinamento, eu mostro como é que você sai do nível iniciante mesmo, do cara que não sabe nem botar a ordem no homebroker, até essas estruturas mais complexas, onde você está captando dinheiro do mercado, comprando uma carteira mais arriscada, e aí no longo prazo você vai gerar um retorno net disso, né? É nesse ponto aí, diversificação não é pulverização, né? Você gosta de poucas ações ou muitas ações? Como é que a tua carteira costuma ser montada? Cara, eu sigo muito o que o Buffett faz, né? O Buffett lá, quem acha que ele é concentrado, está totalmente errado. Mas ele tem muitas ações, mas ele tem cinco ações que compõem quase 50% do portfólio dele. É um pouco o que acontece comigo. São essas posições aí que eu falei. Berkshire e VVB11, que é uma carteira diversificada, Itaú, Alpargatas, Grandênia e Ouro hoje em dia.